Oi pessoal, tudo bem? Então, hoje nós vamos falar sobre tirar muda da árvore da felicidade e fortuna. Aqui tem uma que tem cerca de 5 anos, ela tá num vaso de plástico e com esse cachepô em volta. Ela toma sol no fim da tarde, umas 2, 3 horas por dia, mas não toma sol do meio dia, olha como ela gosta, ama. E toma vento, não tem problema nenhum, viu? Então, agora eu vou mostrar pra vocês como fazer muda dessa lindeza. Aqui tá uma muda que já tá pega, já mais ou menos uns 3 meses que eu fiz. E aqui eu vou mostrar pra vocês como eu fiz essa mudinha aqui, que é o teste de hoje. Vamos lá. Então, você vai pegar uma árvore da felicidade que tenha pelo menos 1 metro de altura. Vamos lá na base dela. Isso. Esses brotos da base mostram, né, esse verde claro, pra chegar bem pertinho, aonde que a gente pode cortar. Então, aqui, ó, tá vendo? Tá mostrando e você vê que aqui ele não é flexível. E aqui onde a gente vai cortar com a mão mesmo, ó, ele solta. Esse é um brotinho de tamanho médio, ele até tem já um brotinho nele. E como ele saiu agora do plantio, a gente pode diminuir um pouco esse galho, porque ele realmente tava com muitas folhas. Sim, nós vamos também enraizar esse galhinho que a gente tirou. Qual o processo? Muito simples. A água tem que tá bem molhadinha. E você vai colocar ele 3 centímetros pra dentro. Bem pouquinho, só a pontinha dele mesmo. Isso. Esse aqui é o broto da árvore da felicidade. Agora, vamos pegar a árvore da fotô. Então, como você vai diferenciar? Vai vindo pelo caule, vai seguindo o caule dele, que eles se encontram. Aqui embaixo. Continuando aqui. Então, aqui a gente chegou nos brotinhos da outra planta. Então, eu vou puxar aqui, ó. Esse caso aqui é mais rente ao tronco. Vamos pegar mais um pra garantir. Tá vendo? E não precisa se preocupar, porque é como se fosse uma poda pra planta. Ela não vai ter esse desgaste com esses brotinhos que vêm de baixo. Então, ela vai se concentrar mais na altura dela. Então, aqui a gente vai colocar na terra, fazendo um buraquinho bem pequenininho mesmo. A terra tá bem molhada, tá vendo? E vamos, enfim, até ele ficar retinho. Meio molhinho mesmo. Você vai regar sem deixar ele no sol direto, deixando o sol indireto. Cerca de três semanas ele vai começar a enraizar. Rega com um copo de água com arroz e depois você coa o arroz e usa essa água do arroz. Isso vai acelerar o processo de enraizamento. Esses primeiros que foram colocados eu já vou conseguir mostrar pra vocês na semana que vem como é que eles ficaram. Então, se ficou alguma dúvida, por favor, inscreva-se no canal, dá uma olhada nos vídeos. E boa sorte no seu plantio.